Hoje vamos falar do serum anti-envelhecimento da Mato Verde, então assista aí até o final. Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Pri e hoje vamos falar do serum anti-envelhecimento da Mato Verde. Usei, vim contar pra vocês o que eu achei, mas antes de mais nada, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho pra não perder os vídeos novos. Deixa aquele joinha aí se você gostar do vídeo pra me ajudar e siga lá no Insta pra ver as coisas que eu posto por lá também. E aqui está o serum, é um serum facial concentrado anti-envelhecimento para pele jovem com brilho natural, são 30ml. E vem falando que ele melhora a elasticidade da pele, mantendo a jovem, evitando as rugas e flacidez, deixando-a acetinada e com brilho natural. O modo de usar é aplicar no rosto limpo com movimentos circulares até a absorção total do produto. E na composição nós temos a glicerina de hidratante, o queridinho ácido hialurônico que faz aí maravilhas na nossa pele, que ajuda na hidratação, que é anti-envelhecimento, evita a flacidez, deixa a pele mais viciosa, revitaliza, ilumina e estimula aí a produção de colágeno. Tem também elastina e colágeno hidrolisado pra ajudar e deixar a pele mais firme. E é sem parabéns, o que é ótimo, é não testado em animais. E eu já conferi na Anvisa, está devidamente regularizado e consta como um produto de grau 2. O que é ótimo, pois os produtos de grau 2 são de finalidade específica pra ajudar aí no tratamento da nossa querida pele. Vou colocar aqui na mão pra vocês verem a textura. Olha, é um gel. E aí daqui mesmo eu vou pegar e passar no rosto. Tem um cheirinho, um cheirinho não, um cheiro, né, que a Mato Verde tem essas características de produtos mais perfumados. Eu particularmente gosto. É um cheiro assim que me lembra um cheiro floral. Secou bem rapidinho. E eu tenho gostado bastante, deixa a minha pele super hidratada. Olha como deu uma iluminada já. Agora, né, que já passou a vermelhidão, deu passar a mão no rosto de estimular aí a circulação sanguínea. E com a absorção completa. Então, pra você que estava na dúvida se ele vale a pena, vale sim. É um baratinho queridinho. Custou menos de R$10,00 na Shopee. Está aprovadíssimo. Indico. Se tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. E se você já conhecia, já usou também, deixa aí a sua experiência aí embaixo pra outras pessoas verem. Eu também vou amar saber. No mais, muito obrigada por assistir e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.